Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Deliciosa pizza! Espere bem! Puxa! Provem minha pizza! Vocês vão adorar! Olhem o que eu sei fazer! Uma bela pizza! Mistura, 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 massa! Vou fazer uma bela pizza! Sova, sova, sova massa! Vou fazer uma bela pizza! Du, du, du! Lá, lá, lá! Du, du, du! Lá, lá! Puxa, mamãe! Eu quero aquela pizza! Provem minha pizza! Vocês vão adorar! Olhem o que eu sei fazer! Uma bela pizza! Abre, abre, abre a massa! Vou fazer uma bela pizza! marca, taca, 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 massa! Vou fazer uma bela pizza! Du, du, du! Lá, lá lá! Du, du, du! Lá, lá! Irmã! Bela pizza Corta, corta a limpeza Vou fazer uma bela pizza Corta, corta o tomate Vou fazer uma bela pizza Du, du, du Lá, lá, lá Du, du, du Lá, lá Mamãe, vamos pra lá! Provem minha pizza Vocês vão adorar Olha o que eu sei fazer Uma bela pizza Colocando queixo Vou fazer uma bela pizza Rala, rala o queijo Vou fazer uma bela pizza Du, du, du Lá, lá, lá Du, du, du Lá, lá Mamãe, o cheiro tá tão bom! Qual delas eu devo comprar? Eu não sei Mamãe, a barraquinha do sorvete Eu quero tomar sorvete Ok Legal! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos papais Vamos trabalhar Bebê, 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 bebê Nós vamos brincar Brincando com a bola Brincando com blocos Não, não! Muitos brinquedos E brincadeiras Nós vamos brincar E nos divertir Não, 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 não! Bebê, bebê, bebê Nós vamos brincar Ouvindo música Brincando de se esconder Não, não! Muitos livros E brincadeiras Nós vamos brincar E nos divertir Não, não, não! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos babais Vamos trabalhar É! Bebê, bebê, bebê Nós vamos brincar Tomando um banho Tá bom! Lavando seu corpo Muitas bolhas Bolhas de sabão Nós vamos brincar E nos divertir É tão legal! Bebê, bebê, bebê Nós vamos brincar Fazendo um lanchinho Eu também! Tomando um suquinho Muita comida Boa, muito suquinho Vou fazendo um lanchinho Fazendo um lanchinho Que delícia! Bebê, bebê, bebê Já tá na hora de dormir Boa noite, bebê Vou cantar pra você Feche os olhinhos Feche a boquinha Tenha bons sonhos Tenha bons sonhos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos babais E nós conseguimos Boa noite! Eu, meu, eu sou muito boa No balanço, sabia? Eu sei balançar bem alto mesmo Olha! O que será que tem de errado Com balanço? Ele foi tão alto Quando o papai ficou Me empurrando outro dia Olha, eu vou empurrar você E você vai poder Balançar bem alto Vai ser incrível Sente direito No balanço Segure bem firme Com as duas mãos Sobe alto Depois desce Brincar no balanço É muito legal Eu vi alguma coisa Na árvore O que foi? Eu vou te ajudar Sente direito No balanço Segure bem firme Com as duas mãos Sobe alto Depois desce Brincar no balanço É muito legal Olha, tem um minho Na árvore Puxa Eu vou te ajudar Sente direito No balanço Segure bem firme Com as duas mãos Sobe alto Depois desce Brincar no balanço É muito legal Tem um filhotinho Tem um filhotinho No milho Ah, eu também Quero ver Deixa que eu te ajudo Sente direito No balanço Segure bem firme Com as duas mãos Sobe alto Depois desce Brincar no balanço É muito legal É muito legal Seu filhotinho Tá dormindo Eu também quero ver Nós vamos te ajudar Sente direito No balanço Segure bem firme Com as duas mãos Sobe alto Depois desce Brincar no balanço É muito legal Uau! Eu vi o passarinho Ele acabou de acordar E ele tá cantando agora Escutem só Bom dia, peixinho Oi, peixinho Meu peixinho Você quer comigo brincar Oi, peixinho Meu peixinho Você tá com fome? Oi, mãezinha Minha mãezinha O meu peixinho Não está bem Oi, filhinha Minha filhinha Não se preocupe Ele vai ficar bem Vamos pedir ao veterinário Pra ajudar Abre Oi, peixinho Oi, peixinho Meu peixinho Meu peixinho De você eu vou cuidar Oi, peixinho Meu peixinho Eu vou ficar bem aqui Eu vou ficar bem aqui Tá legal? Oi, peixinho Meu peixinho De você vamos cuidar Oi, peixinho Meu peixinho Vamos ficar bem aqui Vamos ficar bem aqui Mimimi Mimimi Olha o peixinho Oi, peixinho Meu peixinho Que bom que já voltou a brincar Oi, peixinho Meu peixinho Agora vamos brincar juntos Estamos felizes, muito felizes Porque o peixinho está melhor Estamos felizes, muito felizes Agora vamos brincar juntos! Cuidaram muito bem do peixinho de vocês! Ele parece ótimo agora! Cinco criancinhas nadando na piscina Essa criancinha achou um bobogão Legal! Eu quero escorregar também! A criancinha saiu da piscina Quatro criancinhas nadando na piscina Du, 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 du Essa criancinha achou um sorvete Puxa! Eu quero tomar sorvete! A criancinha saiu da piscina Três criancinhas nadando na piscina Du, 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 du Essa criancinha achou alguns brinquedos Uau! Ah, que legal! Eu vou lá brincar com eles! A criancinha saiu da piscina Duas criancinhas nadando na piscina Du, 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 du Essa criancinha achou alguns donuts Puxa vida! Eu quero muito comer isso! A criancinha saiu da piscina Uma criancinha nadando na piscina Uma criancinha nadando na piscina Du, 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 du Olhou e não viu mais ninguém na piscina Cadê todo mundo? Onde foi todo mundo? A criancinha saiu da piscina Oh, 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 oh Vamos pintar de vermelho, pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho, vermelho Caminhão de bombeiro vermelho Lá, 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 lá Um caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vida, caminhão de bombeiro vermelho O carro de polícia de que cor ele é? Azul, ele é azul Vamos pintar de azul, pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul É um carro de polícia azul Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Viva! O carro de polícia azul! E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Isso! Brum! Brum! Olha! São formigas! Uau! A borboleta! É uma borboleta! Perigoso! É perigoso! Não corra com esse brinquedo na mão! Não, não! Eu quero correr! Quero brincar com meu brinquedo! Olha isso! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não! Não vou correr! Não vou correr com o brinquedo na mão! Ah! Ah! Perigoso! É perigoso! Não corra com esse brinquedo na mão! Não, não, eu quero correr Quero brincar com meu brinquedo Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com meu brinquedo Olha isso aqui! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com meu brinquedo Olha isso aqui! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Vamos, vamos, vamos lá Somos doutores do oceano Vamos, vamos, vamos lá Ajudar os animais marinhos! Não, 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 não Não, 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 não É uma gaivota É uma gaivota Ela está com problema, está em perigo Socorro! Doutores do oceano, venham rápido A gaivota precisa de ajuda Gaivota, já chegamos, não tenha medo Fique calma, vamos ajudar Corta a garrafa! Corta a garrafa! Não, 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 não Não, 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 não É um leão marinho É um leão marinho Ele está com problema, está em perigo Doutores do oceano, venham rápido O leão marinho precisa de ajuda Dião marinho, já chegamos, não tenha medo Fique calma, vamos ajudar Corta esse plástico Corta esse plástico Não, 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 não Não, 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 não É uma tartaruga, uma tartaruga Ela está com problema, está em perigo Socorro! Doutores do oceano, venham rápido A tartaruga precisa de ajuda Tartaruga, já chegamos, não tenha medo Fique calma, vamos ajudar Tira a sacola plástica Tira a sacola Vamos, vamos, vamos lá Obrigado, Doutores do oceano De nada Finalmente o monstro arrumou suas coisas e começou uma nova viagem Vai ver, o monstro está vindo pegar você É mesmo, Mimi? Não se preocupe, eu estou aqui Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar O monstro tem uma barriga grande Bum, 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 bum E ele tem uma boca grande Tu, 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 tu Um monstrinho é muito legal Ah, vamos jogar! Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar Faça tudo o que eu fizer Tum, 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 tum Faça tudo o que eu fizer Tu, 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 tu Um monstrinho, um monstrinho Ah, vamos brincar! Agora é hora de ir pra cama Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu O monstrinho é muito legal Tu, tu Ai, é muito bonito Ah, é o monstro o Hare! Ok Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem E não deixe seus brinquedos largados por aí Está bem Ah, legal! É! Uiu, uiu, uiu Crime vou investigar Uiu, uiu, uiu Bem de praça vou chegar Uiu, uiu, uiu Sou a valente Super policial Vrum, 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 vrum Rápido vou correr Proteger a cidade é o meu dever É! Onde está ladrão malvado Malvado Você não vai fugir de mim Meu, meu, esquerda! Uiu, uiu, uiu O criminoso vou pegar Uiu, uiu, uiu Vamos lá Oh, yeah! Oh, yeah! Ninguém vai me ter fé Oh, yeah! Oh, yeah! Rápido eu vou correr Uou! Vrum, 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 vrum Rápido vou correr Proteger a cidade é o meu dever É! Parado ladrão malvado Você não vai fugir de mim Você não vai fugir de mim Uiu, uiu, uiu O criminoso vou pegar Uiu, uiu, uiu Pare onde está Vou, 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 vou Vou te pegar Vou, 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 vou Vou te pegar Terceiro te ajuda Pode deixar Prum, 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 prum Nós vamos te deter Proteger a cidade é o nosso dever É! Parado ladrão malvado Você não vai fugir de nós Uiu, uiu, uiu Super policiais Uiu, uiu, uiu Vai, vai, vai Uiu, uiu, uiu Super policiais Uiu, uiu, uiu Vai, vai, vai Uiu, uiu, uiu Somos os valentes Super policiais Olá, eu sou o Kiki Eu sou o Miu Miu Hum Senhor Tigre Parece tão preocupado O que houve? O caixa da minha loja está doente E eu não consegui ninguém pra me ajudar Então nós podemos ser os caixas e ajudar Isso seria ótimo Obrigado Babybug Transformar em pequenos caixas Somos os pequenos caixas Olá Olá Quando for ao mercado vamos te ajudar Quando for ao mercado os produtos vamos passar Bananas, maçãs, morangos e uvas no balcão Balas, biscoitos, leite, bolo, no balcão Vamos escanear para o código ler Pip, 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 pip Agora pegue a maquininha e o cartão Agora pegue a maquininha e o cartão vamos passar Aqui está sua bolsa de compras Obrigado por nos visitar Somos os pequenos caixas Olá 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 Quando for ao mercado vamos te ajudar Quando for ao mercado os produtos vamos passar Bananas, maçãs, morangos e uvas no balcão Balas, biscoitos, leite, bolo no balcão Vamos escanear para o código ler Pip, 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 pip Agora vamos de novo checar para ver se certo está Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Isso está correto, são oito coisas Agora pegue a maquininha e o cartão vamos passar Aqui está sua bolsa de compras Obrigado por nos visitar Obrigado por me ajudarem hoje Hoje, Kiki e Miu Miu ajudaram o Sr. Tigre Vamos dar medalhas a eles Oba! Mimi, Timmy, vejam! Legal! Vamos fazer uma festa surpresa para mamãe! Vamos encher um balão Um balão azulzinho Voou para longe Vamos encher um balão Eu vou te dar um balão Puxa! É um balão de estrela! Obrigado, papai! Timmy, vamos lá pendurar o balão Legal! Vamos encher um balão Um balão azulzinho Um balão amarelinho Estourou Vamos encher um balão Eu vou te dar um balão Eu vou te dar um balão Um balão Um balão vermelho Um balão vermelho Um balão vermelho Você Parabéns Parabéns pra mamãe Parabéns pra você Eu te amo Eu te amo, mamãe Eu te amo, querida Um balão vermelho Bebe tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Acabou 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 Vocês são muito lentos É o bagunceiro de novo Super carro de polícia O bagunceiro furou o sinal vermelho Entendido Uiu, uiu, uiu Crime vou investigar Uiu, uiu, uiu Bem depressa vou chegar Uiu, uiu, uiu Sou o carro da polícia A cidade vou salvar O chamada eu sempre vou atender Proteger a cidade é o meu dever Onde está bagunceiro Você não vai fugir de mim Por aqui Uiu, uiu, uiu Criminoso vou pegar Uiu, uiu, uiu Vamos lá Oh yeah, oh yeah Ninguém vai me deter Oh yeah, oh yeah Rapid eu vou correr Essa foi por pouco O chamada eu sempre vou atender Proteger a cidade é o meu dever Onde está bagunceiro Você não vai fugir de mim Uiu, uiu, uiu Criminoso vou pegar Uiu, uiu, uiu Vamos lá Oh yeah, oh yeah Ninguém vai me deter Oh yeah, oh yeah Rápido eu vou correr Isso não vai me deter O chamada eu sempre vou atender Proteger a cidade é o meu dever Onde está bagunceiro Você não vai fugir de mim Eu vou te pegar Uiu, uiu, uiu Criminoso vou pegar Uiu, uiu, uiu Vamos lá Uiu, uiu, uiu Criminoso vou pegar Uiu, uiu, uiu Vamos lá Uiu, uiu, uiu Não há ninguém que possa me parar Parado! Você está preso! Hum... Agora você não pode fugir! Me desculpe Timmy, hora de tomar seu banho Banho? Opa! É! É! Lá, 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 lá Vamos tomar banho Iê, 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 iê Com muitas bolhas Lava, lava É hora de lavar Me sinto tão limpinho Lá, 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 lá Me sinto tão limpinho Iê, 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 iê Amo essas bolhas Agora vamos enxaguar Meu cabelo Eu adoro lavar Vamos lá para o cabelo Lá, 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 lá Vamos tomar banho Iê, 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 iê Com muitas bolhas Mas lava, lava É hora de lavar Me sinto tão limpinho Lá, 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 lá Sem fazer sozinho Iê, 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 iê Amo essas bolhas Agora vamos enxaguar Meu corpo Eu adoro lavar Você quer tomar um banho? Você quer tomar um banho? Faça um fila Lá, 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 lá Vamos tomar banho Iê, 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 iê Com muitas bolhas Lava, lava É hora de lavar Gosta de lavar o cabelo? Gosta sim! Lá, 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 lá O corpo vamos lavar Iê, 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 iê Com muitas bolhas Enxaguar Hora de enxaguar Isso acabou Eu tô limpinho Eu me sinto ótimo E está muito cheiroso Eu adoro tomar banho Vejam, eu trouxe muita comida Uau Donuts, sanduíches e pirulitos Puxa, eu quero comer um pouco agora Espera até a gente chegar no parque pro piquenique Vamos logo pra lá então, gente Vamos! Um donut caiu no chão e agora sujo está Será que esse donut está bom para comer? Um donut saboroso, eu quero comer, quero comer Será que esse donut está bom para comer? É, vamos comer? Não, cuidado, está muito sujo O sanduíche caiu no chão e agora sujo está Será que o sanduíche está bom para comer? Um sanduíche saboroso, eu quero comer, quero comer Será que o sanduíche está bom para comer? Anda logo, come tudinho Também Não, não coma! Um pirulito caiu no chão e agora sujo está Será que o pirulito está bom para comer? Um pirulito saboroso, eu quero comer, quero comer Será que o pirulito vai fazer minha barriga doer? Hehehe, os germes entraram na sua barriga Ah, não! Onde está o donut, o donut? Aqui está Onde está o sanduíche? Aqui está Onde está o pirulito, o pirulito? Na minha barriga! Não devemos comer comida que caiu no chão Ah, eu estou com dor de barriga Quando a comida cai no chão Gemos do mal, entra o então Não devemos comer comida que caiu no chão Quando a comida cai no chão Gemos do mal, entra o então Não devemos comer comida que caiu no chão Mimim, acorda! Está na hora de ir para a escola Onde ela está? Mimim, cadê você? Mamãe! Eu estou aqui Você acordou cedo, filha? Acordei Porque hoje é meu primeiro dia de ir para a escola Mal posso esperar para fazer novos amigos Anda logo, mamãe Está bem Oi, 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 oi Quando amigos encontrar, diga com educação Oi, 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 oi Oi, 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 oi Quando amigos encontrar, diga com animação Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Quando amigos encontrar, dê um sorrisão Oi, 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 oi Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Tchau, 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 tchau Quando for pra casa, diga com educação Tchau, 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 tchau Quando for pra casa, diga com animação Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Quando for pra casa, dê um sorrisão Tchau, 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 tchau Eu quero ir pra escola amanhã de novo, mamãe Uhum